Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal E nesse vídeo, galera, eu vou resenhar com vocês aí sobre a situação que aconteceu comigo agora aqui A situação, galera Que foi engraçada Mas também serviu para Dar uma lição de moral em alguém Vamos lá, vamos resenhar Galera, peguei um cliente agora Lá na calçada O cara conversando comigo, não sei o que Pediu para fazer a corrida para ele Por 15 reais aqui no Iguatemi Falou que só tinha esse dinheiro Falou que não tinha outro Vê o negócio no Cine Bahia E eu falei, pô, o cara vai procurar um trabalho Vou dar uma moral a esse cara Só que eu não falei logo de cara Ele começou a falar, pô, só tem esse dinheiro aí Não tem mais dinheiro nenhum Falando mesmo assim, eu peguei e senti uma verdade nele E aí vim Falei, falei, não, tá certo, eu te levo Falei com ele que eu trazia ele Só que na hora que ele me deu dinheiro para trocar Me deu 50 reais, velho Eu falei assim, eu não criei olho, né? Mas passei o troco Mas aquilo dentro de mim falando Pô, cara, que 50 conto, velho 50 conto não vai pagar o valor certo da corrida Mas aí eu falei, é, tá certo, de boa Tranquilão Aí vim trazer ele Chegou no meio do caminho Ele conversando E aí falando do trabalho Foi justiçado Contando sobre a vida dele E aí tá Aí do nada Ele pega e fala Como for o final de semana Que pá, que ele saiu Que bebeu, que aconteceu Aí eu senti um desejo de contar uma história para ele Falei, amigão, posso te contar uma história? Aí ele falou Pode, velho, pode Tá certo Rapaz Tinha uma senhora de idade Que foi na feira Aí chegou na feira E pediu Perguntou o valor de uma De uma caixinha de morango O rapaz falou É 5 reais uma caixinha de morango Aquele potezinho pequeno Aí ela olhou para ele Olhou para o pote Aí falou Pô, senhor, infelizmente Eu só tenho 4 reais Tem como o senhor fazer esse valor para mim O rapaz Questionou, né Questionou dizendo Pô, senhora, infelizmente não tem como Porque eu já compro esse produto E um valor muito alto E um valor muito alto Então minha margem de lucro é muito pequena A senhora falou Pô, eu só tenho esse dinheiro E eu queria muito comer um morango agora de tarde Mas eu só tenho esse dinheiro 4 reais Aí o rapaz Aí o rapaz Vendedor de morango Olhou para ela Olhou para o morango E falou assim Olha Ele pensando Um real a mais Um real a menos Não vai me deixar mais rico Ai, senhora Quer saber de uma Me deu os 4 reais aí Que eu te vendo esse morango Aí ela foi Virou de costa Futucou na sua bolsinha Buscou 4 moedas de 1 real E deu a ele Tá bom O rapaz se sentiu bem Por ter feito bem E ela se sentiu vitoriosa Por ter ganhado 1 real De um trabalhador Pai de família O cara que tá ali no sol De segunda a segunda Vendendo fruta Pra conquistar o pão de cada dia Ela ganhou 1 E ele fez o bem Porque no coração dele Tava que Aquela senhora precisava Levar aquele pacote de fruta Aquele pacote de morango E ele vendeu Pois bem Aquele homem De noite Chegou Comprou o pão Foi tomar café Com sua família E a senhora Saiu pra ir pra um restaurante Caro de grife Gastou Comeu Bebeu E quando foi pagar a conta A conta deu 400 reais 400 e quebradinhos E ela Arrastou da carteira Puxou os 400 e quebradinhos E ainda deu Mais 50 reais de troco Deu de gorjeta Pro garçom Quer dizer Às vezes Nós nos sentimos Vitoriosos Em Ganhar Um real De um trabalhador Que tá ali No sol Trabalhando E pagamos caríssimo Sem questionar Pra um cara que já é Milionário Ou trilionário Cheio da grana Cheio da grana Cheio da grana Não tô dizendo aqui Que Que não era pra ela dar o jeito Não era pra ela Pagar o valor Máximo daquele produto Sem questionar Sem questionar O que eu digo aqui É que às vezes A gente não valoriza O simples A pessoa que tá lá embaixo A pessoa que A pessoa que tá lá Precisando Entendeu Cada centavo Conta pra aquela pessoa E a gente não valoriza Não paga o justo O valor justo Pra aquele produto Então galera É isso que eu tenho pra dizer Pra vocês Reflitam aí O que vocês acham Se você acha Que isso acontece muito Com certeza Você vai É Encontrar situações Ou encontrar pessoas Que te lembram Dessa situação É injusto Realmente é injusto Mas isso acontece muito Então O final da minha história É que chegou no destino E o Cara que só queria pagar Quinze reais Me deu mais de cinco reais E ainda pediu desculpas Ele falou que Ele não iria Ele não iria se sentir bem Sabendo que Ganhou um dinheiro Que não era dele E que ele sabia Reconhecer um erro E ele tinha errado Comigo Então Fica de exemplo Pra galera Que Todo profissional Todo profissional Merece respeito E merece ser devidamente Pago pelo seu serviço Pago pelo seu serviço Entendeu? Todo profissional Merece de ser devidamente Pago pelo seu serviço Esse é um valor Esse é um valor Que nós cobramos Tabelado E Muitas pessoas Não valorizam O nosso serviço Não reconhecem O nosso serviço Como também Eu falei a ele Se meu pneu Furasse No meio Do caminho O que Que ele faria? Aí ele falou Que não poderia Se atrasar Que pediriam A parte do dinheiro Pra poder pagar Outro moto Eu já tive situação Da pessoa Pedir o dinheiro Todo Total Da corrida Pra pagar Outro motoboy Que cobrou O mesmo valor Que eu cobrei Só que Da metade Do caminho E aí O que é que eu faço? O que é que eu falo? Entendeu? Eu vou dizer Que o profissional Tá errado? Não tá Não tá mesmo Que ele podia Tá indo Atender Outro cliente Sujou o caminho Entendeu? E esse é o valor De serviço dele Então é isso Tamo junto galera Valeu É nóis E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti